Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou Na vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Essa guerra Destruiu a terra E os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado pra sempre Vou ver se você É culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro Fala o alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Segunda O Filho de Deus Quando for a Shauna Enquivou A França Em Princess A França A França Que a식ra Agora Em Obrigado.